E vem cá, você que conhece bem, o Rogério Ceni, jogador, continua com o mesmo jeito do Rogério, do Rogério jogador para o Rogério treinador? Dá para um cara que foi ser jogador, ídolo, continuar com a mesma cabeça? Isso, na tua opinião, se ele continua? Ele continua... Eu acho que assim, a única coisa que o Rogério precisa mudar, se ele tem que mudar alguma coisa, assim, não sou eu que vou dar esse conselho para ele, é que assim, o Rogério ainda é um torcedor. Ele é um torcedor ainda que está usando hoje a camisa de treinador do time. E não dá para ser. Isso é ruim? Isso é ruim. Por quê? Porque você acaba, as suas emoções acabam... Falando mais alto que a razão? Falando mais que a razão. Mas me mostra na prática, onde você acha que o Rogério está sendo o torcedor que está afetando o Rogério, o treinador? Vou te dar um exemplo, né? E assim, eu acho legal, bacana, isso que eu vou falar nele. O Rogério, ele chegou e expôs tudo de ruim que estava acontecendo no clube. Mas jogador não gosta. Não, não gosta. Nem dirigente, né? Mas ele foi lá... A gente que está na imprensa gosta. É, a gente gosta, a gente adora. Porque é o normal que tem que falar. A gente está acostumado com o sistema. Você chega, você se enquadra ao sistema e você tem que falar tudo aquilo que o sistema é de você falar. Aí você foge um pouquinho disso. Aí tem nego que vai dizer que é porque ele quer ser maior que o clube, mas ninguém entende o lado dele de torcedor, de atleta, de um cara que viveu quase a vida toda. Ele sofre. Ele sofre. O Rogério, na minha época, já sofria com tudo redondinho. Você imagina agora da forma que está. Aí você pode dizer, tem muita gente, o Maldonso vai dizer, mas ele que ganha para isso. Tem que ganhar, pô. Óbvio. Ele tem que ganhar, né? Então ele sente muito isso. Eu acho que isso atrapalha um pouco ele. Nesse negócio que teve agora, recentemente, dele com o Marcos Paulo, você acha que o Rogério estava certo? Eu acho que estava certo. O Cicinho fala a mesma coisa. Eu acho que estava certo. Eu acho que o mais errado de tudo foi o Marcos Paulo. E assim, de novo, não tenho procuração para defender o Rogério. E eu vou te dizer por que o Marcos Paulo estava errado. Por que não falou antes? Quando você usa de algo que já aconteceu, você acaba sendo aproveitador da situação. Você não gosta do treinador? Cara, fala antes. Vamos lá. Você pode tomar pau que nem tomou o Roger Guedes. Lembra que o Roger Guedes tomou muito pau quando ele começou a brigar com o Vitor Pereira? No final das contas, a gente teve que voltar atrás de mim e assim, o Roger estava certo. Mas ele sustentou aquilo. Agora ele não usava daquilo quando o Vitor Pereira perdia. O Marcos Paulo foi muito mal porque ele esperou uma eliminação para escrever algo. Aí você acaba se aproveitando da situação. Você acaba vendo que o torcedor vai colocar muitas coisas na culpa do Rogério, que é normal. Mas você aproveitou de uma eliminação para botar o seu ponto de vista. E o seu ponto de vista não tem que ser só em uma eliminação. Eu vou ser advogado do diabo. Vocês que jogaram com o Rogério Senna e hoje tem um espaço na mídia. Tem corporativismo em relação ao Rogério? Não. Claro que não. Se precisar criticar o Rogério, você critica? Eu já critiquei ele várias vezes. Critiquei. Qual que é a coisa que você mais critica do Rogério? Que te incomoda? Quando ele muda, quando estava o Léo Pelé, aí ele colocava o Léo do zagueiro. Para mim, só que assim, você vai para o outro clube que está jogando do zagueiro também no Vasco. Mas eu não gostava. Eu não gosto quando ele pega, ele traz um jogador de uma posição e bota em outra. Eu não gosto disso, entendeu? Vou dar um exemplo. Teve um jogo que ele trouxe o Marcos Paulo? Não. Mas só foi o que ele brigou. Foi um que veio de Fluminense também. Caio Paulista? Caio Paulista. Ele botou o Caio Paulista num jogo agora de lateral direito. E esse cara veio para jogar lateral esquerdo. Essas coisas eu não gosto. Essas coisas eu critico. O Vitor Pereira colocou o Cebolinha de lateral direito. Essas coisas eu não gosto. Mas é o que todo mundo está fazendo. Aí você pode dizer, não, mas você era meia e jogava lateral direito. Mas, pô, você está indo para o mesmo lado, entendeu? É o mesmo lado. Você só está indo um pouquinho para a beirada. Já trabalhei com um cara que me botou para jogar lateral esquerdo. Só surrou-te uma vez pelo Grêmio, contra o... Mas você ficou puto quando eu disse? Não, foi o melhor jogador em campo ainda. O melhor jogador em campo. Foi Grêmio e Atlético Mineiro. A gente ganhamos o jogo e eu joguei lateral esquerdo. Você faz, faço. Ah, mas eu me garantia, né? E se você vai, irmão? Ninguém quer saber se você está indo para o gol. É, não. Ninguém quer saber. É um risco. É um risco. Mas, assim, aquilo... Para quem passou fome, para quem não tinha nenhuma bola para jogar, estou jogando no Mineirão, Campeonato Brasileiro, vestindo a camisa do Grêmio. Ganhando. Ganhando dinheiro para caramba. Pô, viajando de avião de... Benja, eu vim jogar... Comida. Comida a rodo. Eu vim jogar uma Taça de São Paulo pelo CSA. Aqui eu vim três dias de ônibus de Maceió para jogar contra o Flamengo. Num dia seguinte, eu vou reclamar de jogar lateral esquerdo. Eu vou nada, Benja. Mas nunca. É que isso te deu. Eu sou competidor. Agora eu nunca me aproveitei de situações, irmão. Isso é legal pra caramba. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti